A bolsa nova tinha um pé de direita com o chute de mim, do sábado, da bolsa nova, do sábado. E vai subir um ritmo que se aplaixando um pouco de abandonamento, como é caro, né? O bom é? Sim, eu não lembro de discurso com a bolsa nova. Mas... Deixão que estou, estou provando a divulgar. O Brasil é um país muito grande. Em outras regiões de baixa, é um monte de ritmo diversos. Estão de ritmo que se me alinham com a... de ritmo cubano. Porque eu nunca ando na extrema matriz para o africano. É, porque não é... É, não é discurso, não é discurso. É... É um gênero... É, mas... Deito, note que... É, que a parte do, sai... Que foca é muito bom? É, é! E, como se tira a carga uma certa, não, maravkeepersas com os Stevenson... Mas até o tema da cor, mas apenas não remainder o momento burpo. É,äng... Obrigado.